Vocês conhecem o Ganda Knuckles? Pois hoje nós iremos levá-lo para a fundação SCP. E então irei apresentar todos os SCPs. Desde o SCP-939, o SCP-173 a escultura, o SCP-096 Shy Guy, ou até mesmo o SCP-1, o primeiro SCP da fundação. Fora novos SCPs que eu irei mostrar. Então vamos começar pelos SCPs mais fraquinhos, tá bom, Ganda Knuckles? Tá bom. Tá bom, então eu acho que eu vou... na verdade eu acho que eu vou te chamar de Knuckles Feio. Knuckles Feio, tá bom. Ok, então, olha, esse aqui é o SCP-983. Fora sua porta. Se for seu aniversário, fique longe. Pois esse aqui é o Macaco do Feliz Aniversário. Aniversário? Aham. Quando o Ganda Knuckles faz o aniversário. Ah, eu acho que hoje. Vai lá pegar um doce com ele. É meu aniversário. Aham. E aí, deixa eu ver aqui. Eita. Eita. Ai. Que isso? O Ganda Knuckles. Tá escuro. Knuckles. Minha, a gente sai daqui. Vem pra cá, vem pra cá. Vem. Vem, vem, vem. Ai, cara. Eu aí. Tá maluco, tá maluco. Vem, 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 vem. Eu aí. Eu aí. Eu fiquei... Eu também tenho balinha. Eu também, mas eu fiquei com medo. E você? Eu não tenho balinha pra rainha. Tudo bem que aquele SCP era de boa, entre aspas. Mas agora eu vou te apresentar, o Ganda Knuckles, o SCP, o Êndigo. Ele é muito famoso na fundação. Fala comigo. Falei. Legal. Esse aí é o SCP que você vai ver hoje. Ah, é uma caveira. Bom, digamos que sim, digamos que não. Ele é uma caveira de alça. E tenta pegar ela na mão. Tá bom, vou pegar. Só toma cuidado, pois o Êndigo apareceu. Ai, 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 ai. Isso aí. E ele é muito poderoso. Eu tô vendo você acabar com ele, o Ganda Knuckles. Ele não é mais poderoso do que minha vontade de proteger a rainha. Salve a rainha. Ai, cara. Parece que ele é muito corajoso mesmo. Olha só. Ele tá batendo e brigando contra o Êndigo. O Pren... Ele não é tão forte assim para derrotar o Êndigo, né? Afinal, olha o tamanho dele. Ele parece um botãozinho vermelho ou um bolo fofo vermelho. Você conseguiu acabar com ele? Eu protegi a rainha. Ai, o que você achou desse SCP? Ele cheira mal. Mas além do Êndigo, tem outros SCPs muito assustadores. Como o 096 Shy Guy. Então manda aí nos comentários qual é o seu SCP favorito. Eu sei que em todos os vídeos eu pergunto. Mas vai se você trocou de gosto. Bom, o meu atualmente é o 096 Shy Guy. Porém, pode também ser o próximo SCP que eu vou apresentar para vocês. Que este aqui, ele nada mais é do que o 999. E aí? 999... Isso aí. E ele é o SCP mais fofo da fundação. Pode entrar aí. Me dá, me dá, me dá. Aí, ó. Esse aqui é o SCP. Ele parece uma gelatina de laranja. Gelatina de laranja? É perigoso. Gelatina. O quê? O que você comeu com esse piso, doidão? Para de comer. Eles não são para comer, não. Para, para, para. Não tem para comer. Estou derrotando eles. O quê? Para. Não, você vai devorar eles. Até porque esse aqui é pequeno. Você nunca vai acertar ele. Olha, e ele é rápido. Ele é bom para fugir. Para com isso. Por que você fez isso? Nossa rainha não terá comida estranha. Comida estranha? Eu, hein. O que você achou deles? Achei fofinho. Depois de ter acabado com eles, agora saca só esse SCP daqui. Ou o Ganda Knuckles vai conhecer o Connor. Ele não parece SCP. Bom, mas ele é. Afinal, ele quer acabar com a sua rainha. Acaba com a rainha. Ninguém acaba com a rainha. Isso aí. Opa. Parece que você ia derrotar ele, mas não derrotou. Opa. Salve a rainha. Parece que você ia derrotar ele, mas não derrotou. Salve a rainha. Opa, olha só. Salve a rainha. É, eu acho que não tem como derrotar o Connor. Eu vou derrotar ele, que é... É, no caso eu acho que isso às vezes acontece. Quando ele renasce, ele renasce dentro da parede. Mas o Connor, ele é como se fosse imortal. Afinal, ele acaba morrendo, você pode ver. Porém, ele renasce fora do corpo, com o mesmo corpo, entendeu? Hum, tive uma ideia. O quê? O que você vai fazer? O que o Ganda Knuckles vai aprontar, galera? Eu não faço a minha ideia. Vai pro canto, vai pro canto. É, o que você tá fazendo? Fica aí. Ah, ele tá aprontando. Eu vou prender ele. Não vai mais sair. Prender ele? É. Não vai mais sair. Pronto, tá preso. Ele já tá na fundação SCP, ou seja, ele tá preso. Agora tá mais preso. Depois dessa, tem um outro SCP muito legal para eu mostrar pro Ganda Knuckles, que é o SCP... Flamingo Rosa! Flamingo Rosa Amigo. E aí, o que você gostou? Eles parecem com você, por exemplo. É, parece a legião de mim. Deixa eu fazer depoimento. Flamingo Rosa Amigos, nós temos que defender a rainha, porque agora somos amigos, e não pode fazer mal a ela. É. Todo mundo de acordo? Eu acho que não. Não? Então vai todo mundo levar tapa. Ai, 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 ai. Eu acho que você que vai levar tapa de todo mundo. Olha só! Não, eles que devem levar tapa. Eu vou poder todo mundo. Você tá bravamente sendo tacado de um lado pro outro. Eu não tô sendo tacado de um lado pro outro. Eu tô, eu tô. Chocorro! Chocorro! Você quer que eu ajude? Chocorro! Vai! Então pera aí, pera aí! Chocorro! Ai, tô chegando, tô chegando, tô chegando! Relaxa! Utiliza o cartão. Calma lá, calma lá! Chocorro! Eu tô chegando! Chocorro! Eu vou te ajudar! Chocorro! Vai! Salsicha! Salsicha? É, que rima. Chocorro! Acaba com todos eles! Vai, o Gunna Knuckles! Socorro! Vai, 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 vai! Falta a ponta! Socorro! Ai, tem mais uns minutos atrás de mim agora! Perfeito! Você tá cantando enquanto você tá brigando, né? É, cantar legal. Que papinho, hein? Mas aí, o que você achou dos Flamingos Rosa? Eles são malvados e traiçoeiros. Já que tinha muitos Flamingos Rosas, eu decidi trazer um SP que tem quantidade também! Claramente! Então, o Gunna Knuckles pode entrar! Conheça o formigueiro. Formigueiro? Quer dizer, bolo de chocolate pra sua rainha. Bolo de chocolate? Mas peraí, não tá envenenado não, né? Nananina não! Prova aí pra você ver! Tá bom, vou provar! Ai, 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 ai! Prova aí! Você não provou! Ai, eu tô tentando provar. Peraí, sai, formiguinha. Meu Deus do céu, galera! Olha o tanto de formiga que tá vendo atacar ele! Tembolo de formiga. Peraí! Deixa que eu te ajudo! Encelerador! Acionado! Prontinho! Toma cuidado com o fogo, esqueci de avisar. Ai, 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 ai. E aí, o que você achou? Na verdade, não era um bolo, era realmente um formigueiro. Ah, pensei que era granulado. Esse SCP aqui é um dos mais chatos da fundação. Se você acha, manda um aí nos comentários que eu quero saber, pois esse aqui é o 939 Many Voices. Ah, cadê o speed? Ô, canadagos, eu tô atrás de você. Ah, oi, eu espero você. É, aí eu te apresento o SCP 939 Many Voices, isso aí embaixo de você. Parece cachorro. Isso, porém, ele é bom em imitar as vozes dos outros. Ou seja, se você escutar a voz da sua rainha, não acredite, porque possa ser eles tentando te atrair para uma armadilha. Passante da rainha, eu vou bater neles. O quê? Você vai lutar contra eles? Sobe, rainha. Mas eles, além de chatos, são muito resistentes e fortes. Eu duvido você acabar com eles. Eu vou acabar com todos eles, tenho que defender a rainha e os passantes. Ah, é? Então eu quero ver. Vai, o canadagos, acaba com eles. Eu acho que não vai funcionar, né, galera? Porque afinal, parece que todos estão acabando com eles. Ah, coitado. Vai, 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 vai. Pô, o canadagos. Eu vou pegar uma visão privilegiada dali, galera. Acabei com... Com licença. Ih, meu negócio. Aham. Tô passando. Cheguei. Salve, rainha. Cadê? Vai, atacou. Se você é forte o suficiente, você vai conseguir derrotá-los todos imediatamente. Eu sou forte. Eu defenderei a rainha. Eu sou um guerreiro. O ganda-nucle. Oh, oh, oh. Ele derrotou um, galera. Derrotou outro. E outro. Consegui. Derrotei todos. Ufa. Você é um bom guerreiro. Derrotou todos sozinhos. Isso aí. Peraí, você acreditou? Salve, guerreiro espírito. Protetor da rainha. Ah, eu acho que ele é mais bobo do que eu imaginava, galera. Além daqueles SCPs, temos esse aqui que é Osso Duro de Uê. O SCP Alossauro. Ele é um dinossauro. Ah, dinossauro. Legal. Eu gosto de dinossauros. Tem uma música dele, sabia? É sério? Peraí. É. Deixa eu escutar essa música direito. Tô indo aí. Tenta escutar. Segura aí. Tá bom. Vem aqui. Sobe essas escadinhas aqui. Vem cá. Passa aqui. Aham. Ai, 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 ai. Prontinho. Volta contra ele. Oi. Eu caí da água. Ah, é? Que coisa, né? Melhor você acabar com esse dinossauro antes que ele te devore. Peraí, eu tenho que dar uma música pra você. Dino... Peraí. Dino... Peraí. 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 Eu quero cantar a música. Dino... Galera, eu acho que o SCP tá atrapalhando o Gunna Knuckles. Peraí, vocês sabem que música é essa que ele tá querendo contar? É uma do dinossauro. Eu, hein? Ah, derrotei ele. Qual é a música? Agora eu posso cantar. É... Eu não lembro dele. Esse é o SCP mais famoso da Fundação SCP. É sério. Se vocês forem no site da Fundação SCP, vocês sabem qual que é. Então eu quero ver como o Gunna Knuckles vai reagir. Então o Gunna Knuckles pode sair. O que você tá fazendo aqui, cara? Ué, nada dessa porta aqui, não. Que nada? Desce logo lá embaixo. Anda, é por ali. Ah, tá bom. Errou, hein? Esse é o SCP-173, a escultura. Escultura? É uma escultura pra você levar para a sua rainha. Escultura da rainha só pode ser feita de rainha. Não parece a rainha. Ah, é? O que é isso atrás de você? É uma rainha. Não. O que é isso aqui, o Gunna Knuckles? O quê? Aqui. Ei, ei. Pera aí, tô querendo ver o que é o SCP tá mostrando. Ei, pera aí. Ei, eu não tô vendo, SCP. Pera aí, pera aí. Essa estátua tá... O quê? Essa estátua não tava aqui. Claro que ela tava, ela sempre esteve aí. Estátuas não se mexem, cara. Você tá maluco? Hum, tá. Mas eu quis querer me mostrar. Ah, é sério isso? Você não viu, não? Não. É uma estátua. Ela se mexe e ela tava te batendo. Mas você disse que estátua não se mexe. Mas você não acredita que ela tava te batendo? Ué, mas você disse que não. Olha pra trás. Alguma coisa te bateu? Acho que foi a formiga. Meu Deus do céu, ele é mais burro do que eu pensava, galera. Ó. Pega logo essa picareta e acaba com essa estátua, vai. Ué, é pra esculpir a minha rainha? É, isso aí. Tenta esculpir ela. Esculpir rainha. É, bora ver se você vai conseguir. É, o Gunna Knuckles. Bora ver. Eu, hein. Cara, galera, ele é mais lento e burro que eu... Esculpir rainha. Você tá se desculpando ou tá tentando esculpir ela? É esculpir rainha. É esculpir rainha. Ah, entendi. E esse foi o único jeito de se derrotar o 173. Chegou o momento em que todos esperavam. O SP-096 Shy Guy. Vamos ver se o Gunna Knuckles vai conseguir derrotar ou vai ter medo dele. Então o Gunna Knuckles... Putz, você já tava aí? Ah, entendi. Pois você conhece agora o SP-096 Shy Guy. É o meu favorito. E peraí, Dylan. Ah, é o Akash. Ah, peraí, peraí. Deixa eu resolver isso aí. Ah, essa alavanca aqui, ó. 3, 2, 1 e vai! Esse aí é o 0-96 Shy Guy. Ele fica em confinamento máximo. Porque ele é um cara tímido. Inclusive, ele tá indo pro canto da sala porque ele tá com muita vergonha de você. E o que você tá fazendo? Eu quero ser amigo dele. Ele parece ser triste. Bom, se eu fosse você, eu não faria isso. Porque o 0-96 Shy Guy, ele é um cara tão tímido, mas tão tímido. Se você ficar olhando pra ele, invadindo o espaço pessoal dele, digamos que ele vai ficar com muita vergonha. E quando ele fica com vergonha, digamos que ele acaba enlouquecendo. E quando ele enlouquece, ele vai acabar com você, não importa o que acontecer. É, já aconteceu. O ganador é que se eu fosse você, eu se preparava pra correr. É sério, cara. Quando eu falo pra correr, é correr o máximo que puder. Porque ele é mais poderoso do que qualquer coisa que você já enfrentou aqui na fundação. Tá bom. É... Pra onde você tá correndo? Em círculos. É difícil. Ai, ele vai te bater, cara! Corre! Que ele vai proteger a princesa! A rainha, sei lá. Proteja a rainha. A rainha. Ele quer acabar com a rainha. É, mas eu acho que você não vai conseguir acabar com ele, não, hein? Eu vou acabar com ele, sim. Ai, cara. Ele pode ser poderoso, mas seu guerreiro tá rainha. Ai, eu preciso ajudá-lo, galera. Afinal, ainda tem mais um SCP, que é o SCP número 1, para mostrar pra ele. Então, o ganador não consegue... Após a cabeça, vem cá, cara! Ai, tá bom. Corre! Vem! Vem! Passa, passa! Sobe a escada, sobe a escada! Vem! Corre aqui, corre aqui, corre aqui! Ok, ok! Abre o botão, abre o botão! Ai, vem! Fecha, fecha, fecha! Ofa! Estamos tranquilos, não estamos? Não, eu tenho que enfrentar ele ainda. Não, você não tem, porque ele vai acabar com a sua raça. Vamos lá pra cima. Chegamos no terrível SCP número 1! Ou seja, o Ganorocos pode sair daí agora. Eu te apresento o primeiro SCP da fundação! O SCP Protótipo! Ele consegue acabar com qualquer um, inclusive você! Não vai acabar comigo, muito menos com minha rainha. Ah, eu duvido de você acabar com ele. Peraí, deixa eu te ajudar. Eu resolvi que eu vou te ajudar. Você é o único convidado que eu vou te ajudar a derrotar esse SCP, hein? Não preciso de ajuda. O Ganorocos guerreiro... Vai! Acaba com ele! Vai, o Ganorocos! Ele é muito poderoso! Ele não é mais poderoso. Nós temos que defender a nossa... Isso aí! Boa! Você conseguiu! E aí, o que você achou dele? Eu achei ele muito perigoso. Mas o certo é o certo. Agora, cadê a rainha?